Estamos chegando aqui no Mercado Central, em Fortaleza. Comigo não foi diferente, venho desde o meu caminho, você é bom demais. Encaro tudo numa boa, sorriso feliz, do jeito que a vida quis. Encaro tudo numa boa, sorriso feliz, do jeito que a vida quis. Toca em meu destino desde o tempo de mim, mas se comenta em si, você vai ser tocador. Pra mostrar pro povo inteiro dessa terra, que quem faz nada também tem o seu valor. Seguir o destino carregando. Encaro tudo numa boa, sorriso feliz, do jeito que a vida quis. Toca em meu destino desde o tempo de mim, mas se comenta em si, você vai ser tocador. Tanto dia, noite, noite e dia, canto a minha poesia, pro meu povo escutar. Essa música, intitulada Destino Bem Traçado, está no CD de número 4. E quem quiser comprar, aproveite, ainda temos, vamos aproveitando. Aqui são 5 volumes, mas essa música, está no CD 1 e 4. Cada um custa apenas 5 reais. Como é que chama a banda? Regional Azabranco. Regional Azabranco. Então você pode procurar lá no YouTube, que hoje à noite vai estar Regional Azabranco.